E outro ponto muito interessante da utilização do hidrogênio é como fonte de energia, tá? Então, o hidrogênio, na realidade, ele pode substituir combustíveis fósseis, como, por exemplo, o carvão e o petróleo, né? E o grande problema dos combustíveis fósseis é que durante a queima dessas espécies, além de dióxido de carbono, monóxido de carbono, também são produzidos óxidos de enxofre, que aí tem vários problemas ambientais, formação de chuva ácida, enfim, e também os óxidos de nitrogênio. Então, a quantidade de poluentes que são emitidos quando nós utilizamos os combustíveis fósseis é bastante significativa, né? Nós temos o CO2 aí, que tem a relação com a intensificação do efeito estufa, o monóxido de carbono, que é super tóxico para o ser humano, e essas outras espécies que também são poluentes ambientais, tá? Quando nós utilizamos o hidrogênio como fonte, como combustível, na realidade, nós temos uma energia limpa, tá? Por que uma energia limpa? Porque a queima do hidrogênio, que seria a reação do hidrogênio com oxigênio, produz água, tá? Então, é considerado uma energia limpa porque nós temos a produção de água apenas, tá? Então, basicamente, né, uma célula de hidrogênio, ela funciona como uma pilha, né, que seria uma reação espontânea, tá? Então, na realidade, nós temos aqui, né, o hidrogênio aqui presente, né, no ânodo dessa pilha, tá bom? Então, aqui a gente tem o hidrogênio, tá? E o oxigênio, que está sendo utilizado, tá, nesse processo. E aí, nós temos aqui, na realidade, uma conversão, né, eletroquímica aqui nesse processo. Então, se vocês observarem, aqui dentro, nós temos uma membrana, tá, trocadora de prótons, né? Então, esse hidrogênio vai passar por um processo, por meio da eletrólise, né, de um deletrólise, ó, por meio da reação de oxirredução aqui. E aí, nós vamos ter a formação dessa espécie H+, né? Então, aqui, tá um pequenininho, mas vocês conseguem observar, né? O hidrogênio, na realidade, a semirreação do hidrogênio é representada pela formação de dois H+, mais dois elétrons. E aqui, nós temos a semirreação do oxigênio, ok, formando, né, a água aqui, tá? E, na realidade, quando nós somamos, né, essas duas reações aqui, tá? Nós vamos ter a reação global, que é essa reação aqui. Então, aqui a gente tem a representação dessas células de hidrogênio. Então, nós temos aqui um ânodo que é alimentado com hidrogênio. Vamos ter essa membrana trocadora, né, do próton H+, e aqui um outro sistema que é alimentado com oxigênio, tá? E aí vem a questão, né, de onde vem o oxigênio e o hidrogênio que vai alimentar essa célula, né, essa célula de combustível de hidrogênio? Então, na realidade, o oxigênio, ele vem do ar atmosférico, tá? O ar, ele precisa ser bombeado pra dentro desse cátodo, né? E o hidrogênio, na realidade, nós já vimos que no ar atmosférico, ele não está em abundância. Então, a quantidade de hidrogênio que nós temos no ar não vai ser suficiente pra estar alimentando essa célula, tá? Então, essa é uma das grandes dificuldades que nós temos hoje da utilização de hidrogênio como combustível, tá? Porque, na realidade, ele é um gás, então existe uma dificuldade grande de armazenamento, porque o gás ocupa um volume muito grande, tá? Então, se eu for utilizar, por exemplo, um ônibus, né, um veículo movido a hidrogênio, acaba sendo difícil por conta da questão do armazenamento, né? E aí também tem outra questão, né, se nós utilizarmos, fica uma coisa um pouco controversa, porque aqui no Brasil, da onde vem o hidrogênio? O hidrogênio vem, basicamente, do processo de reforma a vapor, né? Na reforma a vapor, qual é o subproduto da reação? O subproduto da reação é CO2, porque precisa separar do CO2. E o CO2, se vocês observarem, vou até voltar aqui, o CO2, ele é um dos produtos da queima do combustível fóssil. Então, se eu utilizar o hidrogênio proveniente do processo de reforma a vapor, não tem sentido. Por que que não tem sentido? Porque tá produzindo CO2 da mesma forma, como se fosse um combustível fóssil. Se eu tô utilizando, pensando aí, em uma emissão menor de CO2, não faz o menor sentido eu produzir o hidrogênio por meio do processo de reforma a vapor e utilizar o hidrogênio nessa célula. Tô produzindo CO2 de maneira indireta, né, porque pra produzir o hidrogênio eu gerei CO2. Então, não faz muito sentido. Então, o hidrogênio utilizado nesse processo, normalmente ele deve ser feito pela eletrólise, ok? Então, normalmente, o jeito mais lógico que realmente iria gerar benefícios ambientais, seria produzir o hidrogênio que vai alimentar essa célula por meio do processo de eletrólise. Só que pra isso, ele precisa ser produzido simultaneamente para que não haja necessidade de armazenar. Então, se você tiver o processo de eletrólise sendo realizado simultaneamente, então eu faço a eletrólise, produzo o hidrogênio, ok? E aí, esse hidrogênio vai alimentar essa célula e aí o processo vai caminhar um pouco mais. Então, existem ainda algumas dificuldades aqui na implementação disso, mas é um processo ambientalmente interessante, tá bom?